E aí, beleza? Ó, seguinte, eu tô apaixonado Cheguei ontem do trabalho Deixa eu abrir aqui a janela pra ter mais luz Pra vocês entenderem Ó, mano Aí eu cheguei ontem do trampo, né? Pá, a noite cansada Acabada Olha que louco Deixa eu abrir aqui Vira aqui, ó Vira aqui Tá, aí eu tô aqui, né? De boa Chegando em casa Assim, quando de repente eu Nossa, na bita Limpa a bitinha E entra Ganhei esse carpete Da minha namorada, é muito da hora E tô bom feliz Ó, bonito Então, meus amigos aí, que for vir em casa Não esqueça de limpar a bita Pra não escorregar Eita, pega, eu tô filmando em 4K Calma aí, eu vou tirar, depois eu falo isso Ah, voltei Mano, eu tava filmando em 4K Vai explodir meu editor aqui Não aguento não Meu computador não aguento isso não Ele é alavanca ainda E eu tô indo pra academia Pra quem pergunta com que câmera eu filmo Eu filmo com essa daqui É um Osmo Pocket Ela não deixa a câmera Balançar Pra descer tem que apertar lá o botão Calma aí Um detalhe A tecnologia O fato de que pra descer nessa caixa aqui Que eu sempre acho doido Que você entra aqui Aí você aperta isso aqui Aí aguenta você sair Você não tá no mesmo lugar que você entrou É outro lugar E cada botão desse aqui É tipo um teletransporte diferente Muito doido Ah, mas é muito bonito Tô muito feliz Bita Calcanhar Bita Calcanhar Bita Calcanhar Bita E aí Acabei de voltar da academia E... Deixa eu colocar aqui assim E vai trocando uma ideia Ai, ai, ai Nossa, meu ombro Meu ombro ainda não tá 100% não Falei que tava melhorando Mas... Não, tá melhorando Mas não tá 100% E... Cheguei da academia Vou tomar um suplemento Eu tô macinando Eu tô com água e já era Mexe Ah, é a primeira vez que em muito tempo Que eu tô fazendo academia E principalmente A primeira vez em muito tempo Que eu tô tomando alguma coisa Porque eu tô fazendo exercício Normalmente eu só como E ainda me alimento mal O que é um péssimo exemplo E... Sabe uma coisa legal? Pra quem não sabe o que é Significa Nabita Que é o tapete Que tá na entrada de casa Que eu mostrei mais cedo Aquilo lá é a marca Que eu tô criando de parkour Que é uma marca de roupa De streetwear Né? Pra todo mundo andar no naipe Very good, very nice E acabei de receber um pedido no site E hoje eu vou ir lá fazer essa entrega E vocês vão ver como que é o processo De fazer uma entrega por correio O que é bem legal Então eu vou terminar aqui Calma aí Vou falar sem bater Que se eu bater aqui Vocês não escutam Então Já perdi o raciocínio Nossa O café já chegou Já bateu Já voltou E eu peguei Já fui Já lotei E... Ai Não fiz muito pesado não O treino da academia Porque meu ombro tá zoado Aí agora eu vou Tomar o suplemento Fazer a casquinha do manto E... Levar o manto no correio E... O que mais que eu tenho que fazer? Nossa Tem um monte de coisa Ainda tem ensaio hoje Do filme Que eu tô fazendo parte De um filme E eu não posso falar Muito sobre isso Que é Isso é confidencial Mas... Durante os vlogs aí Eu vou mostrando um pouquinho Trechos do que tá acontecendo E eu vou falar com os diretores Se é possível Eu tá trazendo algum tipo De conteúdo do filme Pra vocês Beleza? Eu acho meio difícil Mas... Veremos Bom, deixa eu ir lá Porque senão Vou ficar aqui falando duas horas E não é legal o vídeo Só falando, né? Tem que falar também Ah, voltei Vai, eu gosto de falar Eu descobri que Eu não gostava de falar não Mas... Ó, como é que meu cabelo tá zoando? Mas aí eu descobri que, mano Não é legal Você, tipo, fica Você não se sente tão sozinho Entendeu? Eu tô com vocês aí Vocês tá aqui comigo Eita, derrubei Isso é meio nojento Não sei como que a galera Toma isso Tô quase arregando É gostoso Mas dá pra perceber Que só é gostoso Porque tentaram ao máximo Deixar gostoso E não que é gostoso De verdade Então fica um gostoso Que não é gostoso Um gostoso Falso Sabe? Um gostoso E isso aqui é do mesmo sabor Da panqueca soviética Que é de daunilha Baunilha Daunilha Tá zoado Não é tão ruim Mas é o que eu falei É um gostoso Que a gente sabe Que não é gostoso Mas eles fizeram Tentando fazer Que fica gostoso É tomável Espero que esses nutrientes Vão direto Para minhas fibras pneumáticas Vou fazer a caixinha lá E fica vendo Que da hora o processo Aqui tá a caixinha Eu mesmo estampo E agora eu vou montar ela Já vendi tanto manto Que tá prático Agora de fazer No começo Eu fazia como Até me perdia Nas dobras Mas é muito simples Tem bastante encaixe Fica uma caixinha Bem bonitinha Eu gosto de fazer Bem com carinho Como que funciona É o seguinte Você entra no site www.nabita.com.br Executa a compra Coloca seu CEP Seu endereço Eu vou no correio Faço a entrega E você recebe Ah Vê se não ficou muito louco Aqui Isso é de treta Aqui tá o manto E eu tenho um jeito específico De dobrar ele Para ficar mais legal Quando a pessoa abrir a caixa Espero que Quando chegue A caixa Não esteja tudo bagunçado Que fique do jeito Que eu enviei E essa é a tag Que vem junto com o manto Aqui Normalmente eu coloco Uma dedicatória Para quem adquire o manto E ela vem Num clips Então é bem legal Fica bem bonitinho Quando a pessoa Quando a pessoa Abre a caixa Ó Ó Vai vendo Esse é o manto Agora eu vou embrulhar Ainda numa segunda proteção Para que chegue Perfect In the House In the Como eu não Não sei em inglês Não adianta Tá aqui a caixa Tá aqui O A caixa da caixa E agora eu vou tomar um banho Porque de lá Eu vou ter que ir para o ensaio Então Vai ficar meio corrido para mim E vamos ver Como que vai ser o resto do dia Acabei nem falando Por que eu estou fazendo academia Ah Então eu vou fechar isso agora Antes de eu começar a tomar banho Seguinte Deixa eu arrumar aqui Eu comecei a fazer academia Primeiro porque eu ganhei Um plano E segundo porque Eu acho interessante Manter o corpo em movimento E ter um treino de manutenção Os dias que eu não puder treinar Parkour mesmo Como hoje Que está muito corrido Pelo menos em uma hora Eu faço um treininho Que vai manter meu corpo Sempre ativo Em bom funcionamento Com força Então é Para mim É como um treino de manutenção Algo que me torna Que me mantém Sempre ativo E em forma Isso para mim Que faço parkour E trabalho com isso É muito importante Então Os dias que eu posso Eu pego mais pesado Os dias que eu não posso Eu pego mais leve Hoje Eu peguei bem leve Porque eu tenho ido em ensaio E vai até tarde Eu não sei que hora Eu volto Então Eu peguei bem leve Então é por isso Que eu estou fazendo academia Para ficar bodybuilder Eita Vou desligar Então mano Esses vlogs É muito vlog Nossa Eu tenho muito orgulho Do meu trabalho É muito bem feito Olha isso Nossa senhora Tem muita personalidade Olha Olha isso Nossa senhora Eita Que legal Eu fui no correio E me proibiram De filmar lá dentro Então não quer dizer Que não pode filmar Dentro do correio E agora Eu estou passando Na casa do Pipolo Porque é perto É do lado do correio E eu tenho que falar Com ele sobre Um projeto nosso Pessoal E aí depois Eu vou ir para o trabalho Eu vou comer alguma coisa Só bem que ainda não comi nada Olha que legal Aqui ó Estou naquela caixa De novo Que quando você Entra Depois você sai Em outro lugar E aí Eu estou aqui E aí Eu também estou aqui Aí agora Chegou Ele avisa Aí quando abre Você vai ver Que não é mais No mesmo lugar Que eu estava antes É outro lugar Aí bate aqui Assim Aí open Em Tessésamo Em The Door Cadê ele Back in The Door Ah mano Eu tenho que fazer A vida acontecer Mano Não vale No real Nossa Ó Seguinte Eu sou um péssimo exemplo Estou comendo um pastel de feira De frango É O que ele pega? Às vezes no meu dia Está muito corrido Não dá nem para eu preparar o almoço Ou no caso Não teve como eu almoçar Eu peguei um pastel Eu estou indo para o trampo E esse é um dos motivos O qual eu estou Tomando suplemento Porque É foda Ter a alimentação perfeita Então é o mínimo Que eu tenho que fazer É suplementar Para ver se dá um Um help aí Nas proteínas Do dia a dia Porque né Isso aqui É uma delícia Mas não é o mais indicado Então eu vou tentar compensar Numa boa janta também Mais saudável Então vamos nessa aí Que Estou no meio da rua aqui Vambora Falou E você acha que Só porque eu treino Eu vou ficar andando Subindo escada À toa Vou ficar até escada rolante Porque eu sou preguiçoso também Aqui ó Aqui tem a escada rolante E eu vou por ela Aqui é mais fácil Facilita a vida E aí E aí E aí, beleza? Voltei. Ó, esse vídeo que eu mostrei aí foi um trechinho do que foi o ensaio de hoje. A gente foi lá dar uma olhada na locação que vai ser gravado as paradas. E como eu disse no começo do vídeo, eu não posso dar muita informação sobre o projeto. Mas vai ser muito legal e se eu puder eu vou falar mais aqui. Então eu vim a finalizar o vídeo. Tô quebrado hoje. Já nem é hoje que é o dia do vídeo. É outro hoje. Que é o dia de hoje mesmo. Que é o que eu tô fazendo agora. E é isso. Bom treino pra vocês. E tchau. E deixa aqui nos comentários se você curtiu desse estilo de vídeo. Que é o vlog. O mais vlog de todos os vlogs. 100% vlog. Eita, agora que eu descobri que se eu olhar aqui, ó. Eu olho aqui e vou olhar pra cá. Ai, tanto faz. Falou, tchau. Tô cansado. Boa noite pra vocês e bom treino. Caramba, como é que eu desliga isso aqui, mano. Caramba, como é que eu desliga isso aqui, mano. E aí, vamos lá.